Huuuuuh uhhm DE- 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 OI, eu sou o Monimura e no video de hoje eu vou ler e responder os seus comentários Então se você quiser participar de um próximo, é só você deixar o seu aqui embaixo ou também lá pelo meu twitter que o link vai tá aqui na descrição, usando a hashtag morimurando Então bora lá pro primeiro comentário, vai! A Juliana Farias comentou faz o desafio da garrafa de agua, water bottle challenge você não sabe vel, mas eu já pratico essa arte da jogação de garrafas há uns 300 anos Eu era criança, eu fazia isso já, velho Viu? Viu? I am the one 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 Let's hear more everybody The power Holy crap A Eloise Subtil perguntou Qual mania das pessoas te irrita mais? Cara, eu tenho muita raiva daquela galera que leva o cachorro pra passear Daí ele faz cocô, só que o dono não limpa Aí você passa perto daquele lugar, parece que o cheiro gruda em você Uma semana depois você ainda tá fedendo excrementos caninos, sabe? Parece que nem os perfumes da França conseguem ficar tanto tempo na sua pele Nossa, eu também não suporto aquelas pessoas Que quando você vai emprestar, sei lá, seu lápis ou a sua caneta pra elas Elas começam a fazer cosplay de cachorro, morder e molhar com 3 litros de saliva, aquilo Só faltava fazer cocô no chão e não limpar também Tem tanta saliva naquele negócio que Se você levar o seu lápis pra um laboratório de médico lá Eles fizeram um teste de DNA, eles vão conseguir achar gênio até de, sei lá De um tiranossauro hack Então eu fico meio puto com aquela galera que não fala saúde Quando eu espirro, sabe? Porque eu falo pra todo mundo E quando eu tô em público e ninguém fala pra mim Tipo, todo mundo vê que eu espirrei Só que ninguém fala Eu me sinto mais excluído do que eu já sou Não, e quando você quer mostrar uma foto pra um amigo seu Aí você dá o celular pra ele Ele começa a mexer, sei lá, no seu WhatsApp No seu Facebook No resto do seu álbum de fotos Aí ele para de falar com você porque ele te acha estranho Que você tem umas 800 fotos com a mesma cara E eu não sei se na sua escola é assim também Mas na minha, os meus amigos Eles tinham uma mania de jogar o negócio lá que eles criaram Eles inventavam um código lá E podia ser o mais aleatório possível Tipo, cocô no almoço E quem falasse essa frase Levava um soco Só que Eu não sei se você percebeu ainda Mas, oi Eu sou Moimura E eu sempre chegava atrasado, cara E ninguém me falava qual era o código do dia Então eu saia da escola Parecendo um choquito de uva Tipo, todo roxo Com umas bolotas inchadas Putz, mano Também sabe que é lá, galera Que parece que não consegue de jeito nenhum Comer de boca fechada Daí ficar fazendo aqueles barulhinhos grudentos O próximo comentário foi da Hazel E ela perguntou Mauri, quais são os desafios mentais Que você faz consigo mesmo? Pra quem não sabe No vídeo anterior Eu comentei que eu fazia desafios mentais Comigo mesmo Peraí, deixa eu explicar Sabe quando você tá lá de boa Aí do nada Vem a sua mente E ela te fala Que se você não fizer tal coisa Em um determinado período de tempo Alguma coisa ruim vai acontecer Já aconteceu isso com você? Por exemplo Eu tô lá esquentando o meu leite Do café da manhã Aí do nada O meu cérebro me fala Que eu tenho que me arrumar pra aula Antes do microondas ficar pronto E eu tenho que tocar aquela musiquinha Sabe? Tipo, em um minuto Porque senão, sei lá Eu vou ter azar na prova Por isso que eu vou parecendo Uma lombriga com cãibra pra escola Também, tipo Se eu tiver na rua E eu vou uma pessoa Lá do outro lado da calçada Eu vou ter que passar pelo farol Lá da frente Antes dela Porque Eu não sei o porquê Mas não importa nem Se eu tiver que sair correndo Que nem um retardado Quando eu tô escrevendo no caderno Assim Eu tô chegando no final da linha Falta um micro espaço Assim Eu preciso escrever a próxima palavra Naquele mini espaço Porque Sei lá Porque senão me dá um negócio Ela sai toda cagada Ou se eu tiver bebendo água Numa garrafa E sobrar só um pouquinho Assim E eu tiver passando mal De tão cheio O meu subconsciente Vai fazer um desafio comigo E eu tenho que beber aquilo Aí eu vomito Dentro da garrafa Aí sei lá Minha mente manda eu beber Eu vomito inteiro de novo Brincadeira Só metade mesmo 10 Mariane perguntou Mori Quem seria você no The Voice? Cara Pra quem não sabe The Voice é aquele programa lá de TV Que as pessoas vão lá pra cantar Aí se o jurado gostar Ele aperta o botão Daí a cadeira vira Aí a pessoa tem que escolher Qual o time que ela vai ficar Mas Eu acho que Eu Seria mais ou menos assim Oi Eu sou o Muri Mura Eu tenho 18 anos E eu sou youtuber Eu trabalho produzindo vídeos Pra internet E eu canto mais ou menos Desde os meus 12 anos E já fiz várias turnês mundiais No Brasil E... Pra todos os meus potinhos de shampoo Dentro do meu banheiro Também tô um pouco nervoso Antes de entrar Porque eu nunca cantei Pra mais de... Uma pessoa Então eu tenho que aquecer bastante Também queria agradecer muito O convite do programa E os meus amigos Porque Sem eles Com certeza Eu não estaria aqui hoje Eles sempre me apoiaram Desde o começo Esse aqui é o Josh E esse aqui É o Carlos A gente é amigo Desde os meus 8 anos Que foi quando Eu criei eles Esse aqui também Trazer uma música Um tanto quanto Sofisticada Nos tons Na melodia E também na letra Que foi feita Por uma compositora Renomada nacionalmente Então Eu acho que os jurados Vão gostar bastante E eu tô preparado Lá Lá Ah Ah Negócio Prontinho Vai Pikachu Eu escolho você Eu escolho você Ai meu Deus Eu pensei que ninguém ia me escolher A sua Elen Oliveira perguntou Mori Como que é a sua família No dia das crianças Cara Eu não sei se você já parou Pra perceber Mas a maioria de nós É meio que retardado Porque quando a gente é criança A gente não vê a hora de crescer Virar adolescente Fazer as coisas de adulto Se é que você me entende Sério E no dia das crianças Eram os presentes Bota a hora Tipo uns brinquedos Sabe Só que eu tô na pior fase possível Porque eu não recebo mais presentes Porque meus pais falam Que eu sou muito adulto Pra isso Mas eles também falam Que eu sou muito criança Pra fazer as coisas legais De adulto Se decide Desgrama Cara Mas eu tenho uma saudade Da minha infância De dormir no sofá Assistindo desenho E acordar na cama Assado Também tinha vezes Que eu tava brincando Na rua Que eu ficava muito cansado E sem querer Eu dormia na calçada E magicamente Eu acordava na minha cama Só que Se eu fizer isso hoje É capaz de um caminhão de lixo Me levar E eu acordar dentro de um lixão Por incrível que pareça Eu gostava de fazer lição de casa Quando eu era pequeno É sério E não Eu não usava drogas Porque sempre era algo do tipo Cruzadinha Complete a frase Você tinha que colar uns bagulhos Lá no caderno Hoje em dia Sei lá Quando você ganha mais uns 800 exercícios Pra fazer Também você aprende umas coisas Nada a ver mano Tipo A pessoa quer virar ator Mas aprende a calcular A quantidade de açúcar Que tem no tijolo De acordo com o número de voltas Que as rochas vulcânicas Dão em volta do sistema Sobre O próximo comentário Foi do Illusionist E ele comentou Resolve o cubo mágico É sério isso Tá bom Quê? Que que tá acontecendo? Que lugar é esse? E aí cara? Quê? Quem é você? Onde que eu tô? Na sua mente Dã O que que você quer de mim? Se você não montar o cubo Em menos de 7 segundos Algo ruim vai acontecer Quê? Como assim? Que coisa? Alô? Alô? Cara, por que que você fez isso? Eu tava quase conseguindo Seu idiota Você tem problema? Você comeu cocô no almoço? Ai meu Deus Mais um E agora eu não tô acreditando E é isso aí foi o vídeo de hoje Muito obrigado pra você Que tá assistindo até agora Clica no like aqui embaixo Se você gostou do vídeo Que é pra me incentivar A trazer mais e mais conteúdo pro canal Vamos tentar bater o recorde de likes Ativa as notificações E se inscreve no canal Que é pra você não perder os próximos vídeos Agora se você estiver assistindo do celular Você também consegue clicar no link Que eu vou colocar no final Pra você se inscrever E ver o anterior também É sério Tá muito louco Testa lá pra você ver Deixa suas perguntas aí Sério Pode deixar quantas você quiser Compartilha esses vídeos Nas suas redes sociais Ou com seus amigos E se você quiser as minhas Elas vão tá aqui embaixo Na descrição Então vai lá me stalkear E é isso Até o próximo vídeo Dab Falou